O portal AgroLink está no centro de treinamento da fábrica da Case IH em Sorocaba, durante a conferência de agricultura de precisão, onde o principal tema está sendo o serviço de mapeamento aéreo que a Case está disponibilizando a partir de hoje. Felipe, pode explicar um pouco sobre o serviço do mapeamento, por favor? Sim, essa é uma novidade que a Case está trazendo para o mercado, entre os fabricantes de máquinas, nós somos os primeiros a oferecer esse tipo de serviço, que basicamente vai permitir o nosso cliente aumentar o rendimento operacional das nossas máquinas no campo. Então a ideia é que o concessionário Case passe a oferecer serviços como criação de mapas de linhas de plantio, linhas de colheita, mapas de saúde da planta, utilizando imagens de drone. Então o concessionário Case manda uma pessoa até a propriedade do cliente, faz o sobrevoo, capta as imagens, o concessionário retorna com esses dados, carrega numa nuvem da Case IH e nós temos uma equipe específica que vai gerar esses relatórios, devolver para o concessionário, consequentemente vai auxiliar na instalação e largar da técnica junto ao cliente. E como funcionam esses relatórios? Quais são os tipos? Bom, nós temos uma vasta gama de relatórios, mas partimos desde relatórios para mapas para pilotos automáticos, plantio, pulverização, colheitos, relatórios básicos, né? Mas a gente também expande algumas opções, como por exemplo, identificação de plantas daninha na lavoura, identificação de falhas de plantio, que é bem utilizado para cana, né? Qualidade de espaçamento, contagem de plantas, né? Utilizado, por exemplo, para eucalipto e também relatórios para criação de taipas em arroz. Então a gente consegue abranger uma gama de culturas grande com diversos tipos de relatórios. Sim, e essas são as principais culturas que o serviço disponibiliza de melhor forma? Sim, nesse início nós estamos trabalhando com grãos, arroz e cana e eucalipto. Mas conforme o projeto for avançando, né, o modelo de negócio ele for se tornando mais maduro, a ideia é que a gente comece a expandir cada vez mais as culturas disponíveis. E quanto à expansão em relação a qual a disponibilidade no momento e qual é a previsão para expandir para mais estados? Certo. Nesse momento, né, agora no lançamento, nós estamos com o serviço disponível para Sudeste e Sul. Mas o objetivo é que até o final desse ano a gente tenha disponível para todo o Brasil. E mais ou menos quanto tempo o produtor tem os resultados dos relatórios, do próximo, da contratação do serviço até o recebimento dos relatórios? Certo. Bom, vamos dividir em duas etapas, né? Hoje existe uma forma tradicional de se criar, por exemplo, linhas de piloto automático para plantio. Pensando aí numa área de 30 hectares, na metodologia tradicional, utilizando um trator para coletar os dados em campo, isso leva mais ou menos 5 horas só para fazer o levantamento, sem contar a parte de criação das linhas depois em escritório. Com o drone a gente reduz isso para 40 minutos mais ou menos, certo? Essas imagens são carregadas na nuvem e mais ou menos dois dias depois o cliente vai receber o mapa pronto da área dele já com todas as informações necessárias para colocar no trator e fazer seu plantio. O que o produtor precisa para ter esse serviço? Como funciona para ele conseguir ter? Bom, o produtor só precisa acionar o concessionário que é IZH. O concessionário vai mandar um especialista de agricultura na propriedade para entender a necessidade do cliente, ou seja, entender sobre a área e quais mapas e relatórios ele quer gerar. Depois disso, o especialista AFS vai fazer o sobrevoo das áreas para a captação das imagens, retorna para a concessionária, envia para a nossa nuvem, um time vai receber essa requisição, vai construir os mapas de acordo com a necessidade do cliente. Quando estiver pronto, o concessionário volta na propriedade do cliente, entrega os mapas, faz a instalação no piloto automático. O cliente basicamente só precisa informar o que ele gostaria de ter naquela área, que tipo de mapa, que tipo de relatório, certo? E deixar as informações para o pessoal da case que vai fazer todo o restante. Para finalizar, qual é o principal custo-benefício para essa nova tecnologia em relação à tradicional no momento? Eficiência. Como eu te dei o exemplo, em uma área de 30 hectares que a gente demora mais ou menos 5 horas para fazer o levantamento topográfico usando um trator, com o drone se gasta 40 minutos. E usando essa mesma informação, depois eu posso gerar uma série de mapas evitando o retrabalho do cliente no campo com esse mesmo trator, por exemplo, certo? Uma vez que o cliente não está usando um trator para fazer levantamento topográfico no campo, ele pode usar esse trator para fazer outras atividades na propriedade dele. Então, o principal ganho para o cliente final é, primeiro, informação para a tomada de decisão, segundo, ganho de rendimento operacional das nossas máquinas. Obrigada, Felipe. Ciane Lennon para o portal AgroLink.